Oi, a semana começa um tanto diferente, já tem possibilidade de chuva pelo Brasil inteiro. O satélite mostra que tem mais umidade, vindo tanto do sul quanto do norte. Do sul é aquela frente fria, que agora chega a Santa Catarina e ao Paraná. E do norte é uma umidade mais quente, que passa pelo centro-oeste e chega ao sudeste. Ao que nos parece aquela onda de calor, que é uma massa de ar seco, não tem tanta força assim não, viu? Os ventos, em outras condições, como a gente já viu, estão conseguindo furar ela. A não ser por essa área bem pequena, que vai ter sol o dia todo, que é o norte de Minas Gerais. Repare aí que está até um verde mais claro. Já o Brasil inteiro vai ter ao menos uma pancada de chuva no fim do dia. Vamos ver se as capitais que estavam se destacando pelo calorão, se ainda vão ter temperaturas perto dos 40 hoje. Vamos lá então. Porto Alegre, com a frente fria, né? Máxima de 34 graus. Até Cuiabá já baixou um pouquinho mais, olha aí. Máxima de 39. E Teresina, que foi a primeira capital a chegar perto dos 40, olha lá. Máxima de 33 graus. E Boa Vista, que está com o tempo seco faz mais de uma semana, aliás. Máxima de 36. Vamos ver São Paulo. O paulistano quer sempre se programar, né? Então, nesta segunda-feira, ainda tem chuva no fim do dia. Máxima de 33. Aquela frente fria se instala por aqui, mas não tem muita força, reparou, né? Pela temperatura. Máxima de 32 ainda na terça, mesmo com o sol. Na quarta e na quinta é que pode ter uma garoa paulistana, máxima de 27 e de 30 graus. Espero ter ajudado você a se planejar. Até mais.